Nesta madrugada, um carro de luxo bateu em uma caminhonete que estava estacionada na Avenida 136. Segundo testemunhas, o motorista que causou o acidente fugiu do local. Matheus Oliveira traz agora os detalhes para você na tela do Balanço. O rastro de destruição chamou a atenção de quem passou pela Avenida 136, no setor marista, na madrugada desta segunda-feira. O veículo de luxo, avaliado em mais de R$ 400 mil, bateu na traseira dessa caminhonete, que estava estacionada. A picape chegou a rodar com a força da colisão. De acordo com as testemunhas, o acidente aconteceu por volta de 3h30 da manhã, aqui na Avenida 136, no setor marista. Para a gente ter uma ideia da dinâmica desse acidente, a caminhonete que acabou rodando e derrubou uma árvore, estava parada exatamente aqui, nesse ponto onde nós estamos, próximo dessa tartaruguinha, como a gente costuma dizer. Com a pancada do veículo de luxo, ela foi praticamente arrastada por cerca de 10 metros, bateu nessa árvore que estava nesse local e arrancou o tronco da árvore para cima da calçada. A pancada foi tão forte que arrancou a árvore como um todo, praticamente, por conta da força do impacto. E claro que o veículo também ficou destruído, tanto a frente quanto a traseira também. O carro de luxo bateu exatamente aqui, do lado esquerdo, na traseira esquerda da caminhonete que estava estacionada. A gente não pode precisar, ao certo, a velocidade em que esse veículo estava, mas pela distância que ele parou e pelo estrago que foi causado, a gente pode ter uma dimensão. Muito óleo foi derramado aqui na pista, inclusive até agora não tem nenhuma sinalização, então pode ser até perigoso também para quem está vindo, para quem vai para o trabalho, para quem vai passar aqui no início da manhã. E o carro ficou totalmente destruído. Ele só parou mais ou menos 50 metros de distância, aqui já na esquina, inclusive. Aqui, aparentemente, está tudo tranquilo, só que o Sérgio vai mostrar como ficou à frente do carro. Motor destruído, para-choque, principalmente do lado direito, onde ocorreu a pancada, o carro praticamente se perdeu por inteiro. O Tiago é o dono da caminhonete. De acordo com ele, o veículo fica do lado de fora, porque não cabe na garagem do prédio. Eu fui acordado pela minha esposa. Ela foi e me chamou para ver o que tinha acontecido. Aí eu cheguei e quando eu cheguei, eu até chorei de tanto susto. Ainda segundo testemunhas, o motorista do carro preto teve uma fratura no braço, mas foi embora sem receber atendimento. Ele se dispôs a pagar, eu não cheguei a conversar com ele pessoalmente mesmo. Ele evadiu do local, mas aí agora ele vai pagar o meu prejuízo.